Diretamente DJ Gouveia Eu aquecimento Eu aquecimento Eu aquecimento Eu aquecimento Test 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 Pode descer Test 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 Pode descer Vai cá, vai cá bunda Vem cá bunda Pode descer Vai cá bunda Vai raba Pra descontra iro Test, 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 test Kabura Diretamente com o DJ Correia Ela, ela que se mete Teste, 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 teste Pode descer, teste, 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 teste Pode descer, vai Vai cá, vai cá bunda, vem cá bunda Vai cá bunda, vai cá bunda Pai, rapa, rapa, rapa Pai, rapa, rapa, rapa